Oi, hoje vou mostrar para vocês como fazer esse lindo coelhinho da Páscoa podendo colocar ovos, chocolates e depois podemos fazer um porta-treco Olha como fica Primeiro vamos precisar de uma garrafa pet para fazer o porta-treco Para começar vamos pegar um pedaço de tecido da cor que vocês preferirem e nós vamos colar tudo ao redor que vai fazer para fazer essa finição Lá estou colando o pedaço de tecido na garrafa Pronto, lá ela está tudo colocada E agora vamos colar aqui do lado de fora Agora vamos pegar um pedaço de papelão e vamos marcar fazendo o círculo para depois cortar, para fazer a tampa Lá eu vou cortar uma tira da garrafa, de qualquer parte que vocês queiram Que é para fazer essa parte que vai ficar aqui na garrafa e nós vamos colar aqui Pronto, lá eu cortei uma fita que eu vou colar ao redor Mas como ela ficou pequena, eu vou cortar mais um pedacinho aqui para colar junto Pronto, agora eu vou colar a cola, ou colocar a cola ao redor para colocar o pedaço da garrafa pet Que vai ser para fazer a tampa Nós colamos assim Vamos fazer isso tudo ao redor Pronto, tudo colado, agora vocês vão ver que ela vai encaixar bem Agora eu vou fazer um círculo com o tecido Que vai ser para cobrir a tampa Vocês colam em cima Que é essa parte aqui Pronto, o círculo cortado Agora vamos colar o círculo na parte de cima Colocar a cola Pronto, ele está colado Agora vamos pegar um pedaço de tecido Bem maior que faz o círculo E vamos franzir Que vai ser para colocar aqui nesta parte ao redor Pronto, lá eu franzi Que vai dar o tamanho da tampa E agora eu vou colar Pronto, está pronto Nosso porta treco O porta ovo Ovo de páscoa E agora vamos nos ocupar do coelhinho Primeiro aqui tem os moldes da orelha Molde da blusinha Que vai ser aqui A mão E aqui da cabeça Nós vamos Eu já comecei para ficar mais fácil Vocês cortam duas partes de feltro branco Faz o ponto caseado todo ao redor Enche, borda o nariz E coloca o olhinho Agora vamos colocar o outro olhinho que está faltando Vamos por trás E vamos colocar o olhinho Puxando forte para que ele fique Assim atrás Sempre no mesmo canto E vamos puxar Puxar forte Assim ele vai ficar Fundinho Agora para arrematar Vamos vir para cá E vamos dar o ponto Assim não vai soltar Pronto, agora esse é o molde que nós vamos fazer A blusinha Lá Nós Eu peguei dois pedaços de pano E Costurei um no outro E depois Dobramos Ou viramos E lá vai ficar A manga da blusinha Que são duas E para As mãos São também Dois pedaços de feltro Fazendo ponto caseado Enchemos E Vamos fazer Esta Esta Os dedinhos do coelho Começamos daqui Para Porque como vai ter a blusinha Ninguém vai ver o O Nozinho Aí colocamos aqui E Arrudeamos E voltamos No mesmo local Puxando bem Que vai fazer A unha do coelhinho Quer dizer O dedo Dá mais uma Pronto Puxando bem E agora Passamos Com a mesma Línea Para Para o Outro Lado Está mais Para cima Um pouco E No mesmo Jeito Vamos Atrás Voltar No mesmo Canto Puxamos Forte Pronto As duas Mãos Estão Prontas E agora Vamos colocar A manga Da roupinha Do coelho Assim Eu vou Colocar Um pouco De cola E colar Colocamos Dentro Para ficar Mais Prático Para vocês Vamos colocar A cola Lá Dentro E vamos Enfiar A mãozinha Pronto Pronto As duas Mãozinhas Estão prontas Agora vamos Colocar As orelhas Eu peguei O molde Da orelha E fazemos Do mesmo Jeito Costuramos Dois Tecidos E depois Viramos Que vai ser A orelha E vamos Colar Aqui Na cabeça Do coelhinho Pronto Vamos colar Uma aqui E outra aqui A gente coloca Coloca um pouquinho Um pouquinho Assim Que fique Que fique No rostinho Dele Pronto Olha como Já está lindo Agora vamos Colocar o lacinho Eu fiz um lacinho Vermelho De fitas Vocês podem Fazer em tecido Também Pronto Aí nós vamos Colar aqui Pronto 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 A cabecinha está Pronta Agora vamos Nos ocupar Das flores Pegamos O tecido E vocês Cortam Fazendo Pétalas Que Depois Vai ficar Assim Aí vamos Franzir Tudo ao redor Pronto Aí puxamos Vamos puxar Pronto Puxamos Coloca uma agulha Para o outro lado Aí vamos Dar um ponto Aqui atrás Para não soltar Voltamos Com a agulha Para o meio E vamos Colocar uma Ponto Uma conta Pronto Coloquei A conta Aí voltamos Para trás Novamente E vamos Dar um ponto Pronto Está pronta A florzinha Que lá Nós vamos Fazer Várias Que Por exemplo Já fiz Para não Perder tempo Pronto Agora está Tudo pronto Vamos colocar Colar as mãos Assim Um pouco Deitada Que vai ser Para colocar A cabecinha Do coelho Vamos colocar A cola Atrás E vamos Colocar a mão Assim Um pouco Deitada Pronto Lá Eu colei Agora vamos Colocar a cabeça Lá Vou colocar A cola Colocar a cola Lá E deste lado Vamos colocar A cabecinha Pronto Agora está Colado Agora vamos Colocar Colocar as flores Sempre com cola Vamos colocar Uma aqui Para fechar Este buraco Que fica Ó Ficou super legal Agora vamos Colar o resto Como Quisermos Lá Lá podemos Cortar Folhinhas Para colocar Lá onde Colocamos As flores Pronto Agora eu vou Colar as folhinhas Vocês colocam Onde vocês Queiram Pronto Nosso porta Ovo Está pronto Agora vamos É só encaixar Direitinho Aqui Vocês Lá eu coloquei Cordões Ficou como Um porta Treco Depois da Páscoa Vocês podem Utilizar Assim Pronto Até a Próxima